Ó o óculos da introdução do Não Corta, Recupera, Amiga. Esse óculos aqui é guerreiro, gente. Você já conhece. Vamos pra introdução? Já chega, não aguento mais. Eu vou cortar esse cabelo. Não, não corta. Recupera, amiga. Cheguei com mais um vídeo de hidratação caseira. Amo esse vídeo. Amo gravar sobre cabelo. Amo gravar sobre hidratação. E eu sei que vocês amam também. Então, hoje, nada mais é que hidratação caseira. Usando o quê? Produtos de cozinha. Hoje a hidratação é de açúcar. Quem me passou foi a minha prima. Ela me falou que hidratação de açúcar se chama hidratação cristalizada. Eu pesquisei sobre o assunto e eu achei muito sobre hidratação com o nome hidratação de açúcar. Algumas pessoas chamam de hidratação cristalizada, mas eu vou chamar de hidratação de açúcar porque é mais fácil, porque é realmente com açúcar. Então, vai ser hidratação de açúcar. Ainda não testei, ainda não fiz. Vou fazer junto com vocês. E o vídeo de hoje é a doida do pincel, né? Falando com o pincel na mão, tudo bem. E a hidratação de hoje é de hidratação caseira de açúcar. Ou de cristal, ou cristalizada, enfim, como você quiser. Mas por que açúcar, Tami? O que açúcar faz no meu cabelo que deixa tão bom assim? Que pode fazer com uma hidratação? A açúcar na nossa hidratação vai fazer com que o nosso cabelo puxe as vitaminas da cana de açúcar. Como, por exemplo, vitamina B1, vitamina B2, ferro, zinco, entre outras que eu vou deixar mais detalhado lá no blog, nas perguntinhas e respostas que eu sempre deixo nas dicas de hidratação. E vai devolver o brilho, vai devolver a hidratação, vai devolver a vitamina do que o cabelo precisa. Então, os benefícios da cana de açúcar vão vir todos pro nosso cabelo. Que tal? Eu acho uma boa ideia, não testei ainda, então não posso falar, ah, uma boa hidratação ou, hum, nem tanto. Então, a gente vai testar junto e no final a gente fala se deu certo ou se não deu certo. Lembrando que pode dar certo pra mim, como pode não dar certo pra outras pessoas e vice-versa. Então, é por isso que a gente sempre testa junto a hidratação. É por isso que eu venho aqui trazer a hidratação pra vocês e testar junto com vocês. Porque pode dar certo pra mim, como não pode. Assim como eu sempre falo, a de maisena, gente, pra mim, é a mais top das tops das tops das tops. Então, assim, se você ainda não assistiu o meu vídeo de hidratação de maisena, eu vou deixar na descrição do vídeo. Porque ela, pra mim, foi muito boa. E, assim, no geral, a galera amou, pirou. Vocês, muitas de vocês gostaram muito. Só que teve uma ou outra, assim, que falou assim, tipo, não resolveu pra mim, não gostei. Então, assim, vai de cabelo pra cabelo. Nem todo cabelo é igual, isso a gente já sabe. Então, o bom é testar. Vamos testar essa comigo? Então, vamos lá. Sem papo furado mais. Então, vamos lá. Vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. E, logo em seguida, três colheres de sopa de creme hidratante da sua preferência. Agora, com uma colher de plástico, a gente vem nessa misturinha e mexe bastante até ficar 100% homogêneo. E aí, é só partir pra aplicar em todas as vestes do cabelo. Muitos de vocês me perguntam o seguinte. Lavo o cabelo antes ou lavo o cabelo depois? A minha resposta é o seguinte. Depende. Tanto faz. Eu gosto, particularmente... Não é o caso de hoje, que eu já fiz diferente. Mas, particularmente, eu gosto muito de fazer com ele sujo, passar a hidratação e depois lavar. Porque eu já chego com o cabelo do dia. Então, eu faço a hidratação e depois eu só lavo uma vez. Eu acho muito mais prático. Porém, lavar o cabelo antes faz com que as cutículas abram e penetre melhor o creme. Isso não quer dizer que da outra forma não funcione. Pelo contrário. Funciona super bem, tanto que eu faço só assim. E, assim, super funciona. Sempre funcionou. E mesmo porque eu indico as minhas hidratações de coração. Então, se é de coração, é verdadeira. E se funcionou pra mim, é porque da outra forma também funciona. Fazer com ele seco. Hoje, eu resolvi fazer com ele molhado. Pra dar uma variada e também... Pelo tanto que vocês comentam em relação a isso. Então, eu vou fazer com ele molhado. Acabei de chegar. Por isso que eu tô com a cara lavada. Tomei banho, aproveitei e lavei o cabelo. Tô com ele molhado. E agora eu vou partir pra hidratação. Então, é isso. Tanto faz, se é com ele seco ou molhado. Se você for fazer com ele seco ou sujo, passa o creme. Deixa de ir no tempo certo. Depois, lava normal com shampoo. Se você for fazer com ele depois, no meu caso, eu já lavei o cabelo. Então, eu já lavei ele com shampoo. Vou passar a hidratação. Vou deixar agir no tempo certo. E aí, vou enxaguar só enxaguando, tirando a hidratação. Sem lavar com shampoo de novo. Tá bom? Então, é isso. Vamos lá pra hidratação. Certo, então vamos lá. Aqui tá a misturinha. Eu deixei um pouquinho depois da mistura, uns 10 minutinhos, até menos. É, uns 10 minutinhos, ele de molho. Porque eu queria ver se derretia o açúcar, pra não ficar os grãozinhos. E deu certo, viu? Ó, deu uma derretidinha no açúcar. E não tem mais os grãos. Não que os grãos prejudiquem na hidratação. Mas é que eu não gosto muito. Então, eu resolvi deixar e realmente deu certo. Deu uma derretida nos farelinhos do açúcar. Então, o que eu vou fazer? O de sempre, que vocês já estão acostumados. Vou pegar o creme, passar em mecha por mecha, massageando. Dessa forma assim que vocês já conhecem. Massageia, massageia, massageia. Certo, depois que massageou bastante até você achar necessário, outra dica é, pega o fio, empurra, ó. Aperta, empurra, em sentido a raiz do cabelo. Ó. Como se você estivesse empurrando o creme pra cutícula aberta. Porque ela abre, ela nasce tipo abertinha pra baixo, né? Então, como se você estivesse empurrando ela pra raiz. Isso eu aprendi na faculdade. Pra quem perguntar de onde eu tirei isso, eu não tirei da minha cabeça, tá, gente? Eu aprendi com profissionais muito bons. E eu vou fazer isso mecha por mecha. Pronto. Tô com creme no cabelo, ó. Lembrando de não pegar na raiz, tá? Hidratação nenhuma, pegar na raiz. Vou deixar agir por 20 minutos, que é o que manda aqui o rótulo do creme que eu passei, que eu misturei. E depois a gente volta. Eu com certeza vou voltar maquiada pra não assustar mais vocês, tá? Hoje eu fiz limpeza de pele, gente. Por isso que eu tô com a pele toda marcada desse jeito. E é isso, a gente volta daqui 20 minutos. Bom, aqui estou de volta. É no dia seguinte, porque eu não gravei no mesmo dia. Eu gosto de deixar o meu cabelo secar natural. Eu odeio secar o cabelo no secador. Me dá uma agonia, não consigo secar. Odeio. E eu gosto mais do ar. Eu ultimamente tô usando ele mais enroladinho, então eu gosto do efeito que ele dá quando ele seca natural. E aí depois eu só dou uma finalizada, eu passo prancha na franja, enfim. Voltei no dia depois. A hidratação foi ontem. E considerações finais. Gostei bastante da hidratação. Deixou o meu cabelo bem macio. Dá pra sentir. Quando passa a mão, ele fica bem macio, assim. As pontas ficavam um pouquinho... Já estão bem melhores. Ficou bem macio. Parece que deu um pouquinho de brilho também. Mas o principal que eu senti dessa hidratação foi a maciez que deu no cabelo. Então eu acredito que tenha hidratado e deixado ele mais macio. Não esqueçam de dar joinha no vídeo. E pra quem não me segue no Instagram, segue lá. Agora eu vou deixar aqui embaixo também. Porque lá eu posto novidades com mais frequências. Eu faço enquete. Então é mais fácil da gente conversar sobre o que eu vou gravar. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Ui! Ah, gente! Muito gostosa. E aí E aí E aí Tchau.